Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e a nossa aula está começando. Vamos começar fazendo a nossa oração. Querido e bondoso Deus, obrigado por esse dia lindo. Abençoe minha família, meus estudos e meus amigos. Agora vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é quinta-feira, dia 31 do mês de março do ano de 2022. E a nossa data fica assim, dia 31 do mês 3, que é o mês de março do ano de 2022. E você sabe como está o tempo hoje? Vamos saber? O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. O tempo pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Agora, fique com as atividades de hoje. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Obrigado.